Música Sobre tudo o que te falo Depois vai pensar Música Não foi nem nubado isso ai o Sr. W Quando é nubado eu confesso Isso ai é meu pulso mano encostando no outro botão não tem o que fazer Fala Panda Beleza mano E ai Jorjão Suave É hoje tivemos Tive que fazer uns negócios aqui no meu pai Na verdade E ai hoje deu uma atrasada hein Valeu Jaga tamo junto viu meu rei Seja bem vindo lá E é nóis meu querido Ei mãe que coisa que esse cara aqui velho Ele ta me perseguindo desde as bombinhas velho Que animal velho Olha ele matou o cara velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera agora dá pra ver os nomes Só que tem que ser rápido O botão aparece só no comecinho ali E aí Ele é bom ou Sr. W Que nem sempre foi assim Caramba o Sr. W você conhece todos os tóxicos ai Bem 呵 Tchau 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 Se inscreva no canal. Como é que vai ser bomba se já teve bomba já animal? Olha, tá por dentro mesmo hein? Tá assistindo a live mesmo hein? Que nem sempre foi assim, foi bem melhor te esquecer. Mas é uma praga né? Eu quero que se foda, eu quero entretenimento. Joga uma brincadeirinha dessa no peito do teu pai. Aí senhor W, mano me deu tchauzinho velho. Confio? Agora quem tá me enchendo o saco é esse Emmanuel aqui velho. Não sei porque velho. Confia? Beleza. Foda. 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 Tchau, tchau. Briguem, 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 briguem. Caralho, mano, o cara matou o outro, velho. Meu Deus. O bicho é bom mesmo, velho. Eu vou pro cribamento, velho. Eu não vou esperar, não. Eu vou matar. Eu tô falando. Caramba, mano. Esse cara matou aquele cara lá que você falou lá, ó. O Sr. W matou. Na gameplay, viu? Pô, bem que podia ter vindo o passo em falso aí, velho. Mas dá pra ter empatado, mano. Ó, 4-4, ó. 4, né? Na verdade, 4, né? Não sei qual que é o outro. O cara não vai querer empatar aqui nem fudendo. Bora fazer uma amizadezinha. Não sei qual que é o outro. Caramba, mano. Mas boneco eu gosto de segurar mesmo, velho. Não sei qual que é o outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Veja ai Vai da merda !! yum bi Vai da merda !! Vai ! Vai da merda !! Gol a merda !! respeita o seus mortos vai Garfalcon vai Respeita seu morto, seu lovinho, velho Salve Tati, tudo bem, querida? Salve Tati.